Hoje vai ser muito legal, a gente vai fazer uma festa, uma bagunça muito legal com essas artistas maravilhosas que a gente tem aqui, que representam a Tech Bond. É ou não é? Lógico, com certeza. É nóis e mais um pouco, é Tech Bond. Eu fiquei muito emocionada quando a Tech Bond mandou um kit no ano passado, um kit super especial, com uma carta enorme, dando assim o devido valor do artesão para a Tech Bond. Hoje, a Tech Bond representa tudo na minha vida. Através dela eu me reconheço como artesã. Hoje posso dizer que eu sou artesã. Bolou e não desgruda mais. A gente quer aqui ensinar vocês, ajudar vocês a serem melhores, mas a gente traz esse grupo para cá porque a gente quer especialmente ouvir vocês. Mas eu sei de duas coisas, eu sei que eu não podia abrir mão de ter essa chance de juntar vocês aqui pela primeira vez. E eu sei também que vocês têm uma energia assim extraordinária e que o evento é construído não por a gente, o evento é construído pela nossa presença junto. Cola de silicone, substitui a cola quente, coloca, tampa, põe na bolsa e leva onde você quiser. E olha a preocupação da Tech Bond indo na minha casa, mostrar que eles podiam melhorar para a gente. E aquele tempo ali foi o suficiente, foi o que me salvou, foi a cola da Tech Bond. Porque a nossa cola não mancha, e a da concorrência mancha. O que que eles têm de errado? Então, se você faz um conteúdo que aquela pessoa interage, então ele vai aparecer no feed da pessoa. Se você faz um conteúdo que aquela pessoa não interage, então não vai aparecer ainda que ela seja o seu seguidor. Eu entrei em contato com a Tech Bond, eles gostaram do meu trabalho, e aí a gente formou essa parceria. Desde janeiro desse ano eu vivo do artesanato, graças à Tech Bond. Eu sou muito feliz de ter essa parceria, muito obrigada. A gente tem que fazer aquele movimento que vai... É uma poeirinha de tinta. Isso vai fazer com que a segunda ou a terceira demão fique ancorada ali e ajuda a não escorrer. Sempre assim. Primeiro, para você ter uma tinta mais homogênea, e segundo, para você não correr o risco de danificar o bico. Eu tenho esse volume que vem de cima como se fosse o sol, mas eu dou uma filtrada nessa luz, com papel vegetal. E aí interfere essa distância, ó. A lente do celular é uma lente chamada grande angular. É uma lente que naturalmente ela redonda as coisas. Quando você sorrir, seu rosto brilha. Obrigada pela parceria, obrigada pela energia do dia de hoje, por tudo que vocês fazem pela intensão. Oi gente, por aí. E aí E aí Obrigado.